E foi para falar sobre queimadas que ontem autoridades governamentais do Piauí se reuniram para discutir ações de contenção do avanço dos focos de incêndio. O Corpo de Bombeiros não consegue alcançar grande parte do Estado sozinho. A CEMAR estruturou a Operação Queimadas no Piauí para estabelecer um plano de ação estratégico cooperado e integrado na prevenção, controle e combate de queimadas. A Secretaria prevê também a realização de acordos de cooperação técnica com os municípios das regiões mais atingidas, incluindo a capacitação e composição de brigadas, além de ações de fiscalização ambiental. Nós vamos apresentar um plano com estratégias de combate às queimadas e incêndio florestal no Piauí. Esse plano contempla estratégias de prevenção, estratégias de fiscalização e principalmente estratégias de educação ambiental e de recuperação de áreas degradadas pelo fogo. Vários órgãos foram convidados para o lançamento da Operação Queimadas, como Defesa Civil do Estado, Ministério Público do Piauí, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros. Uma vez acionada, a polícia comparece até o local para fazer o levantamento dos danos ambientais ocorridos, fazendo os relatórios, o TCO se necessário e encaminhando para as autoridades competentes, se o caso para a Delegacia do Meio Ambiente ou mesmo para o Ministério Público. A gente entende também que o agricultor é uma cultura deles socar em fogo, para eles fazerem o plantio esperando a chuva, mas que anos após anos a gente faz essas recomendações para que eles tenham cuidado. O perigo existe também para os condutores, já que é grande o número de queimadas bem perto das rodovias. Se visualizar uma grande concentração de incêndio ou de fumaça, antes de se observar que aquilo vai prejudicar muito a visibilidade, que pare o veículo antes do incêndio, antes da fumaça, em local seguro, posto de gasolina, se não estiver na própria acostamento. Nunca parar próximo desse incêndio. Vale lembrar que o Piauí registrou até agora pelo menos um número de 12% a menos de queimadas, comparando com o ano passado.